Meu, a gente não funciona assim, não é? Tem que vir do coração. Ela fala da hora e eu falo assim, ó, espera aí que eu vou começar a gravar e você fala de novo. É, não é assim, cara, da noite. Você tem que vir acompanhar a live aqui, ó, na adrenalina. 12h30, de segunda a sexta, vem acompanhar a gente às 12h30. Ó, vou separei pra vocês essa questão aqui da notícia do MBL, daquela apoiadora do MBL, que foi até lá o cercadinho do Bolsonaro, pra fazer alguns questionamentos pra ele. Isso rolou uma confusão, né? Meu, eu vou ser bem sincero, eu não faço... Uma confusão. Eu não faço ideia de que notícia é essa, porque eu só vi um monte de gente comentando da loira do MBL, a Joyce do MBL, não sei o que eu falei, ah, MBL. Eles começaram, as manchetes na parte da manhã começaram a ser assim, apoiadora de Bolsonaro vai até o Planalto para reclamar dos números de mortos pelo Covid. Aí depois se descobriu que essa tal apoiadora, que não é mais apoiadora, é do MBL. E depois se descobriu que essa tal apoiadora, que nunca foi apoiadora, era assessor do Holiday. Vou explicar pra vocês direitinho essa questão e aí quero a opinião de vocês aí nos comentários. A manchete é a seguinte, essa aqui foi da Gazeta.com que eu peguei, tá? Tem que falar a fonte, né? Tem que falar a fonte. Mulher cobrou o Bolsonaro sobre mortes, ela tava lá com uma folhinha de sulfite e tal, com um número de mortos. É do MBL e trabalha para a Holiday. O nome dela é Cristiane Bernardi, eles falam que é militante, né? Porque faz parte do movimento do MBL, do movimento do MBL. E aí ela fez um, depois dessa confusão toda, ela acabou dando algumas entrevistas e tal, e ela participou de um, eu nem sabia que tinha esse nome, Broadcast, você já ouviu falar? Broadcast é uma parada política lá que o grupo Estadão tem, é como se fosse um podcast. E aí ela falando lá com esse Broadcast do grupo Estadão, ela disse o seguinte, a ação foi proposital e que estão, que estavam, e foram previstas, estão previstas novas iniciativas como estas da quarta-feira, para fazer pressão para o impeachment do Bolsonaro. Tá, mas o que que ela fez? Ela chegou até o cercadinho lá do Bolsonaro, o Chiqueirinho, enquanto as pessoas estavam conversando e tal, o pessoal fica fazendo algumas perguntas para ele, ela encostou lá e falou, e falou para o Bolsonaro, com o número de mortos lá, questionou sobre a questão de número de mortos sobre Covid. E o Bolsonaro até falou assim, pergunta para o seu governador, porque ela foi questionar o número de mortos, ele falou, pergunta para o seu governador. E ela? E, meu, parece que o Bolsonaro, ele meio que sente essas coisas, né? Ou ele sabe. É o papel da inteligência. Ah, não sei se ele sabia, mas eu não sei. Meu anjo, é o papel, se ele não souber... Não, vai por mim. Vocês já repararam que tem pouca gente nesse cercadinho? Tem. Significa que eles sabem muito bem quem está lá. Será? Na cara dura. As pessoas que estão naquele cercadinho? E não é difícil saber... Meu anjo, não é difícil saber. Não vai pensar sobre isso. Ó, vamos ser sinceros. Esse cercadinho, eu acho, agora é o negão que está falando aqui. Rapidinho, rapidinho. Não, pode ir. Esse cercadinho aqui é o seguinte, você pode ver que tem no máximo ali 20, 30 pessoas. São poucas. Em Brasília, significa que alguém liberou só 20, 30 pessoas, senão teria 200. Teria 200, teria 300, porque vamos ser sinceros, tem muita gente com tempo livre nesse Brasil. E se tinha só 30 pessoas, significa que eles sabem o nome de todo mundo. E sabe como eles sabem? Assim, ó, ô irmão, você vai ficar naquele cercadinho ali, fazer uma pergunta para o presidente e tal, e não sei o quê? Como é seu nome? Ah, meu nome é Zé Dascove. Ô Zé, me empresta seu RG aí, sem maldade, tá ligado? Aí você vê lá, Zé Dascoves da Silva. Aí você pega e dá um Google no nome do cara. Pronto. É. Você já sabe quem é o cara. Acabou, não é difícil isso. Vou mostrar para vocês aqui, só no áudio, tá? O que ela falou. Mostra aí, pessoal. Só no áudio aqui? Só no áudio. Vamos lá. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Nós temos hoje aqui 38 mil. Não sei se você está no meu celular aqui. Danada, está muito baixo. Está no meu celular aqui. É muito importante que vocês ouçam a fala dela. Calma aí, gente. Deixa eu pegar a fala dela aqui. Porque a partir da fala dela é que eu quero explicar para vocês essa questão de outros atos, atos, foi chamado de ato. Mas, neguinha, ela cobrou o quê do cara? Calma, mãe. Ela cobrou os mortos? Calma, relaxa. Você vai ouvir aqui o áudio. Você e todo mundo. Vê. Deixa eu ver. Somos aqui no transporte escolar de Campo Grátis. Nós temos hoje aqui 38 mil 406 exatamente mortos por causa do Covid. Eu trouxe, inclusive, um cartazinho só com o número para o senhor ver. Porque é realmente assim. Não são 38 mil de estatística. São 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento. São 30 mil pessoas que estão chorando. E o senhor, como chefe da nação, eu votei no senhor. Eu fiz campanha para o senhor. Acho até que o senhor me conhece. Você ouviu meus vídeos aqui no canal no YouTube. Cris Bernat, meu nome, vinha aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor fala o que é o que? Isso não. O senhor não. O senhor não. O senhor não. O senhor não. vai reclamar com o STF. Ele não falou nada, ele só saiu e disse assim, pergunta pro seu governador. Isso foi o suficiente pra a mídia começar a repercutir isso, dizendo que uma ex-apoiadora tinha ido até o cercadinho, vou chamar de cercadinho, tá? Eu chamo de chiqueirinho. Tinha ido até o cercadinho pra criticar o Bolsonaro. Então, quando eu digo, criticar não é o problema. Só que eles começaram a repercutir isso como uma ex-apoiadora. Entendeu? Aí a partir disso descobriu-se quem era essa ex-apoiadora, descobriu-se que ela é assessora do gabinete do vereador Fernando Holliday, que ela é... Não é filiada que fala, porque não é um partido. Que ela faz parte do MBL e ela é... Depois que ela é atriz, porque ela também falou... Cristiane Bernard. Porque ela também falou... Não é a Cris Bernard. A que zoava as feministas? Não sei, eu não conheço. A Cris Bernard? Ela já até comentou o vídeo nosso. É? É, Cris Bernard. Não pode ser ela, deixa eu ver. Eu não conheço, eu não conheço ela. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu puxar um Google aqui rapidão. Não, ó. A questão que me deixou mais... Você chegou a ver ela? A questão que me deixou... Eu não conheço ela. A questão que me deixou mais intrigada foi o seguinte. A mídia ia repercutir, lógico, porque foi dentro ali do cercadinho onde ficam só apoiadores. De repente, um apoiador começar a falar daquela forma. Ela mesmo. E o seguinte... Cris Bernard, Bolsominion arrependido. Não conheço. É a mina que zoava as feministas. Ela tem vários vídeos zoando as feministas. Que ela até fala assim, ah, eu sou mulher foda mesmo porque eu faço isso, faço aquilo e tal. É Cris Bernard, ela já comentou vários vídeos nossos. Não conheço. Eu conheço ela de mil anos. Não conheço, não? Não conheço assim, tipo... Já viu ela pela internet, né? É, já viu o canal dela. Por isso que você tá falando Cristiane, eu tô... Mas quem é essa bendita Cristiane? Mas a questão é a seguinte. Aí depois ela postou lá nas mídias sociais que ela tinha pedido licença, não remunerada pra ir até Brasília, que pagou todos os custos e tudo mais. Chamou a atenção por ser uma apoiadora, né? Que tinha ido fazer esses questionamentos. E aí depois, nessa entrevista ao Grupo Estadão, ela diz o seguinte. Que a ação foi proposital, que eles estão prevendo iniciativas como esta, da quarta-feira, pra fazer pressão sobre o impeachment do Bolsonaro. Nessa entrevista ela também fala a ideia do MBL é continuar questionando o presidente e fazer outras ações como um panelaço que eles vão fazer, que eles dizem que vão fazer. Ela também diz que quis puxar o ato pra que as pessoas não tenham medo de cobrar o presidente por ser o presidente. Que ele é nosso funcionário e tem obrigação de dar explicações. Ela está certíssima. Mas eu não... Ela está perfeitamente certa. Só não achei legítima a forma que foi. Exatamente. Porque você tem que cobrar o STF que disse assim, ó... Bolsa. Bolsa. Você. Ó! Quieta! Falou desse jeito o STF pro Bolsa. Bolsa! Ó! Quieto! Quem manda no Brasil são os governadores e prefeitos. Tá ok? Aí ele fala assim, não, gente, mas pera aí. Os caras estão querendo parar tudo. Ó! Pachacrista, menino. Menino! Quem manda aqui é STF e agora o STF está dizendo que quem manda aqui é governadores e prefeitos. É a mesma discussão que eu tive com um cara outro dia que falou assim, é! Porque o Bolsonaro, ele já trocou de ministro do... de saúde três vezes. Aí eu falei assim, bela bosta. Ele podia mandar embora esse cara. Que porra que ele vai fazer? Já que o cara não pode fazer mais nada. Tipo, o STF foi curto e grosso. Foi tipo assim, ó... Tá vendo aqui? É a mesma coisa que eu chegar na Cleide e falar assim, ó Cleide, a partir de agora você não vai ler mais nada. Falou, quem lê aqui agora é os homens. Certo? Ó, vira pra lá. Vira pra ver quem manda é os homens. Foi isso que a STF fez com o Bolsonaro. Então, tipo assim, como você vai cobrar? Como eu vou cobrar? Como alguém cobra da Cleide o que está escrito se eu é que estou escrevendo? Sim. Não é? Sim. Tipo assim, eu que estou agora com o caderno. Lê aí, Cleide, o que está escrito no caderno. Aí você fala, mas eu não tenho caderno. Aí você... É a mesma coisa, é a mesma cobrança. É alguém chegar aqui agora e cobrar assim, Cleide, o que estava escrito na folha tal? Aí você vai falar o quê? Deixa eu ver o caderno. O Bolsonaro disse o quê? Reclama com o seu governador. Aliás, mas... Deixa eu só falar uma paradinha rapidinha aqui, rapidinha. É, depois eu quero falar uma coisa sobre isso aqui. Jogou rapidinho, jogou rapidinho. O STF deixou tudo na mão de governadores e prefeitos. Falou assim, ó, quem vai mandar na pandemia é governadores e prefeitos. E se você levantar, ó, se você levantar a voz, Bolsonaro... Bolsonaro é Bolsonaro. Se você levantar a voz, o chicote vai estralar. Não morreu gente pra caralho, já que não era o Bolsonaro fazendo isso? Por que ninguém está cobrando os governadores e prefeitos? E eu não estou falando nem dela. Não estou nem falando da Cris, entendeu? Que está lá, ficou brava com o Bolsonaro, foi cobrar ele. Vamos ver aqui do melhor ângulo possível essa notícia. Eu estou perguntando do resto. Eu estou perguntando das emissoras de televisão e eu estou falando de todas. Eu estou perguntando, eu estou falando da galera, da galera canhota que adora botar a culpa do Bolsonaro em tudo. Por que ninguém está cobrando os governadores e prefeitos? Esquece a Cris. Ela, sim, ela foi mesmo apoiadora do Bolsonaro, porque eu conheço ela de mil anos. Foi mesmo. Se ela passou pra MBL ou não, não sei. Mas ela, pelo menos, tem no currículo. Ó, tá vendo esses vídeos? Eu fiz. Junto dela tem Diego Roques, junto dela tem Nando Moura, junto dela tem o outro lá de Brasília, esqueci o nome dele. Junto dela tem um monte. Entendeu? Que fez mesmo. E podem botar o diploma de sou ex-apoiador de Bolsonaro. Certo? Diploma de ex-apoiador de Bolsonaro. Todos eles têm. A minha pergunta, e eu não estou nem falando deles aqui, é a seguinte. Porque todo o resto, todo o resto do povo, todo o resto dos políticos, todo o resto do pessoal de prudência e sofisticação, não cobram os governadores e prefeitos pelas mortes. Eu queria muito entender isso, mas desculpa, neguinha. Vai, continua aí. É, o próprio Bolsonaro já falou, não adianta vir me... E realmente, gente, se você está acompanhando política, você sabe... A conta pra mim é simples. Isso está na mão dos governadores. Isso. O meu questionamento é o seguinte, você está falando, ah, foi apoiadora do Bolsonaro e tudo. O que eu não gosto é as manifestações ensaiadas. Do tipo, do tipo. Não, tudo bem, é legítimo. Eu realmente nunca acompanhei nenhum vídeo dela, mas assim, ela foi apoiadora? Legal. Mas assim, fazer uma manifestação dessa forma para incentivar outras pessoas a irem até o cercadinho, dizendo que aquele cercadinho não é só de apoiadores. E quando se fala que o próprio MBL vai fazer manifestações desse tipo para incentivar outras pessoas a fazerem também, me parece muito parecido com assim, ah, vai ter uma manifestação pró-Bolsonaro na Paulista e eu vou chamar... Vou chamar gaviões. Independente, eu vou chamar um pessoal ali para fazer uma bagunça na manifestação. É tornar algo que é legítimo, que aquelas pessoas realmente gostam, apoiam, querem instalar, querem fortalecer. ir lá e querer dizer assim, ó, o cara que é contra, vem, fica aqui no cercadinho também, vem falar mal. Cara, é isso que eu não concordo, entendeu? Eu acho isso criancice. E ela, e assim, deu entrevista... Não tem uma cara de criancice isso? Sim, molecagem. Tem uma cara de criancice, tem uma cara de molecagem. É, meio que de molecagem, É molecagem, mano. Então assim, o que me deixou mais incomodada nesse sentido foi, não conheço, realmente não conheço a... Como é o nome dela? Cris Bernard. Não conheço a Cris Bernard, não sei do trabalho dela, como a Alessandra falou, é a ex-apoiadora. Eu só não concordo com essa forma teatral de fazer as coisas para incentivar outras pessoas a fazerem também, entendeu? Isso, isso eu não acho legal. E fico assim, meio de orelhas em pé quando dizem assim, o MBL vai fazer mais ações desse tipo. Como assim, mais ações desse tipo? Vamos colocar gente... Sinceramente? Vamos mexer, vamos mexer, é tipo assim, vamos mexer com aquele povo que tá quieto, vamos jogar. O cara tá sentado ali, a turminha tá sentada ali de boa, tranquila, a gente vai lá e coloca alguém pra bagunçar? Pô, não concordo, entendeu? Mas, vamos observar aí várias questões aí envolvendo algumas manifestações do MBL, eles tomaram um posicionamento bem, como é que a gente pode dizer, forte em relação à oposição ao Bolsonaro, a gente vê isso muito forte, eles protocolando impeachment, eles fazendo essa manifestação da Cristiane também é uma prova disso, então vamos observar. Eu não acho nada disso errado, sabe o que eu acho errado? Ah, eu não sei. Eu acho errado o fato do pau que tá batendo em Chico não bater em Francisco. Exatamente, exatamente. É isso que eu quero deixar claro, eu não acho errado a Cris ir lá e fazer pergunta pro Bolsonaro, como eu achei a resposta dele, pra mim, pra mim pareceu muito mais que ela levantou a bola pra ele do que outra coisa. Esse tipo de pergunta que se faça, caralho. vou dar o exemplo do caderno de novo. Tá aqui o caderno da Cleide onde ela escreve tudo, tá aqui ó, pra vocês verem que não é zoeira minha, ela escreve tudo isso aqui. Aí o STF diz assim, ó Cleide, a partir de agora quem manda nesse caderno é o Alessandro, ele escreve o que ele quiser nesse caderno, certo? Se eu quiser eu desenho um pinto aqui nesse caderno, como a gente fazia na Quinta B, desenho um pinto. Aí alguém chega na Cleide e diz assim, faz um protesto, é Cleide, porque é você que tem que ler as coisas que tá no caderno, por que você não está lendo? Aí você olha pra pessoa e diz assim, porra, pergunta pro negão, ele que tá com o caderno? Ah não, porque é você que tem que ler o que tá no caderno. O negão tem um pinto desenhado no caderno, Cleide, como é que faz agora? É isso que aconteceu lá, mano, é bem simples, então tipo assim, pra mim, ela não foi lá zoar o Bolsonaro, ela foi lá levantar uma bola, assim, ela levantou a bola assim, ó, e o Bolsonaro falou, toca pra mim que eu corto, tá ligado? E o Bolsonaro cortou. Exatamente isso, exatamente. E tipo assim, nem se esforçou, perguntou pro seu governador, tá ok? Hehehe! Então fez assim, ó, glu glu! Mas aí a mídia se aproveitou disso, e já começou a subir manchete como ex-apoiadora, vai até o cercadinho e aí faz todo aquele circo. Então, mas tipo assim, ex-apoiadora, trampa pro Holiday, é do MBL, então tipo, o MBL desfechou com o Bolsonaro desde que o ano começou, ano passado. não tô falando desse ano, estou falando do ano passado, entendeu? Então tipo assim, mas o que você tá falando? Tem certeza que ela ainda não é apoiadora do Bolsonaro, porque isso não, isso tá, isso tá parecendo a coisa do, do, do Celso de Mello. Você acha que ela tá jogando contra? Isso tá sendo, pra mim isso aqui tá sendo igualzinho o Celso de Mello, tá parado? Soltando o vídeo? É o Celso de Mello de novo aqui, ó, é o Celso de Mello de novo. Eu não tinha parado uma vez. É o Celso de Mello, Celso de Mello, todo mundo, é o Celso de Mello, quer ferrar o Bolsonaro, não sei o que, aí ele vai lá e solta o vídeo que deu pra ele em 2022. ele vai usar. O pessoal da campanha já baixou esse vídeo e vai usar. Então, tipo, entendeu? Mais uma vez, a gente para nesse velho ditado antigo dos nossos avós. não sei não. Qual que bate em Chico, não bate em Francisco? Se você quer tanto o bem do Brasil, cadê cobrando os outros poderes? Isso. Cadê cobrando o presidente da Câmara? Nossa, aqui em São Paulo tá todo mundo, Cadê cobrando, alguns membros do STF que estão agindo aí. Não, mentira. Tirando poderes do executivo. Peraí, peraí, deixa eu errar, tá? Errata a minha. O coronel... Cadê? O coronel que falou esses dias lá do hospital de campanha, esqueci o nome dele. Me perdoe, disse que ninguém tá cobrando nada, mas ele tá. O Douglas Garcia tá. Esse outro coronel que eu esqueci o nome dele também. Então, me perdoe. Telhada. O Telhada cobrou. Telhada cobrou esses dias. Então, mas o resto... O resto não tá a ver nada. Nada, nada, nada. Mó galera tá morrendo em São Paulo todo dia. Os meninos estão falando assim. Ela tentou manipular e acabou ajudando. Mano, ela levantou ela. Foi o Celso de Melo. A gente tem que tomar cuidado com alguns tipos, algumas manifestações que vocês vão ver. E falam, pô, o cara era apoiador, começou... Meu, vamos olhar aí com calma, porque... Mas foi tipo um Google de cinco minutos isso aí, mano. Então, mas aí... Vamos... Pô, tem mó galera aí. Tem... Mó galera aí recebe super chat aí. Dá pra juntar uma galera que pensa. Vamos olhar o que... Quais as bandeiras que você defende. É a bandeira do Brasil? É só a sua bandeira? Qual que é a bandeira que você... A bandeira que você defende? Então, bora ficar de olho. Nossa, eu ia fazer assim, bora ficar de olho. Deixa eu encerrar essa live aqui. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E por favor, deixa um comentário aí, pois ajuda bastante a gente aqui. Entendeu? Comenta o que você quiser aí. Comenta aí, Celso de Mello aí, Celsa de Mello. Comenta Celsa... Salsa de Mello. Não, só deixa a sua opinião sobre o assunto. É, mas ajuda dos dois jeitos. É, só sobre o assunto. É nóis. Deixa o like também. Deixa o like, ajuda bastante. Deixa o like. Deixa o like.